Mano, que é isso, cara? Meu Deus, velho, que doido. Olha só, acabou o jogo, zeramos, zeramos. Olha isso. Ué, mas aí, vai acontecer o que agora? Vamos ficar nisso? É, eu quero jogar também. Caramba, velho. Eu acho que a gente morreu, eu acho que a gente morreu, eu acho que a gente morreu, tá ligado? Que luz maneira. Ué, mano, que... Olha só, tem gente morta lá embaixo, velho. Olha, uma borboleta. Aham, grande, uma borboleta. Que maneiro. Que isso, cara? Uma borboleta. Olha, eu tô do meu lado. Ó, ferrou, hein? Mano, eu tô dançando aqui, não sei nem se é que eu tenho tempo. Nossa senhora. Caraca, mano, que loucura. Olha o arco-íris. Meu Deus, que louco demais. Olha o arco-íris, brother. Caraca, eu tô dançando aqui. Caraca, eu tô com muita pouca vida, eu preciso de um kit-match com gente. Aí, ficou maneiro, velho. Olha o arco-íris, brother. Caraca, eu tô dançando aqui. Aqui tem um kit-match com gente. Ah, mas você tá onde? Bom, aqui tem a fatura. Achei a fatura. Achei a fatura. A fatura, achei a fatura. A fatura, achei a fatura. Caraca, eu tô dançando aqui. Mas, atua eu ganhei um. 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 É isso aí pra ganhar. Caraca. Caramba! Mudou essa merda. Não! Caraca, mano Quase Aí Quase Quase Quase, gente